Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é a respeito de como a gente faz para levantar a resposta em frequência de um circuito LC utilizando o osciloscópio e o gerador de frequências. A origem disso aqui foi a partir de uma publicação feita pelo site Ivey Blog, que é o Dave, é um australiano aí que tem um site muito bacana sobre tecnologia. Até recomendo você dar uma visitada lá. No meu site ele tem o vídeo original, tem o meu que está em português, óbvio, e mais uma série de considerações a respeito do processo de concepção do filtro. Eu recomendo que você dá uma olhada lá, vai ser um negócio bacana. Cara, boa curtição aí e um grande abraço. Então, pessoal, aqui você tem um osciloscópio lendo um sinal de um oscilador de varredura, tá? Eu estou injetando um sinal que varia entre 10 kHz e 100 kHz, e a função disso aí é para eu testar um filtro LC que eu estou querendo montar aí para reduzir um ruído de áudio, ok? Se você pegar a saída do sinal, você vai ver que à medida que a frequência sobe, o sinal de saída, né, que é essa linha azul aí, ele diminui. Mas, nesse funcionamento, ele não fica muito claro para mim o comportamento da frequência. Então, eu vou mostrar aqui, de uma maneira rápida, de uma maneira simples, como é que a gente pode ajustar o osciloscópio para a gente levantar a curva de frequência, né, a resposta de frequência desse circuito LC, desse circuitinho simples que está aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é isso aqui, deixa eu tirar o canal 1, porque o canal 1 é a entrada, a entrada ela não, você não precisa dela nesse momento. E eu venho aqui e diminuo a velocidade de varredura, tá? Ó, tá vendo como ela está ficando? Vou pôr ela para cá. Então, a minha varredura, ela acontece, ela leva um segundo para acontecer, né? Cada vez que acontece, tá? Aqui é o início, o fim, leva um segundo, né? Como eu tenho 100 milissegundos aqui, o que acontece? Eu tenho 10 quadradinhos aí, eu faço a varredura total. Só que ainda desse jeito ela está ruim. Deixei no menu de trigger, né? E eu vou mudar aqui de automático para normal. Para a minha varredura só acontecer quando o sinal conseguir trigar. E a fonte aqui, ela está como canal 1. Eu vou mudar para o canal 2, para sincronizar pelo canal 2. Opa, já começou a funcionar. Então, nesse momento, pessoal, eu já começo a ter uma onda um pouquinho mais estática. Se o meu oscilador de varredura, ele fornecesse um sinal falando, ó, eu estou iniciando a varredura, eu poderia até fazer o sincronismo por ele. Mas eu não tenho essa opção nele, que ele é bem simplesinho isso aí, o que eu tenho. Mas, mesmo assim, isso não impede da gente conseguir melhorar esse sinal aqui. Deixa eu apagar esse menu. E agora, nós vamos colocar isso aqui para funcionar em uma varredura simples. Tá assim, viu? Pronto, já peguei, já parou a varredura. Vamos dar uma olhada se ficou bom. Ah, vou pegar de novo. Tá aqui. Pronto. A partir do momento que eu peguei ele, olha isso aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho a forma de onda aqui com o envelope todinho. Mas, vamos melhorar isso aqui ainda. Vamos posicionar o cursor todinho aqui para baixo. Opa, passou aqui. Vamos pegar os cursores. Atenção, canal B. Vamos aumentar o canal B. Vamos colocar o canal B exatamente para o ponto inferior aqui. Acho que não dá para ver no vídeo, mas... É o ponto mínimo, tá? Beleza. Vamos pegar o cursor A, que agora se eu vou precisar mexer com o cursor A, e vamos aumentar a amplitude desse sinal. Posiciono ele para cá. Então, aqui, o que que acontece? Eu tenho pronto a envoltória do sinal. Observe aqui, ó. O sinal, nesse eixo aqui, ele sai de 10 kHz e vai até 100 kHz no espaço de um segundo. Então, se eu fizer a divisão aqui, dá para identificar, fazer a relação entre o tempo que passou e a frequência que o gerador de sinal está injetando no circuito. No eixo vertical, dá para ver o comportamento da tensão em função da frequência que está sendo injetada no circuito pelo eixo horizontal. A tensão de pico, eu tenho. Para descobrir a tensão da frequência de corte, é só multiplicar a tensão de pico por 0,707, que vai me dar a tensão da frequência de corte, que no caso aqui é 2,2 volts. Sabendo a tensão da frequência de corte, que no caso é 2,2 volts, é só olhar no gráfico em qual frequência que isso acontece. No caso aqui, 31,6 kHz. E aí, a gente acha a frequência de corte desse filtro. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que o gerador de varredura está saindo de 10 kHz para chegar a 100 kHz. Isso é uma distância de 90 kHz. Como você tem 10 quadradinhos aí, cada quadradinho vale 9 kHz. E a marcação menor desse quadradinho corresponde a 1,8 kHz. Você precisa prestar atenção nisso para não tirar a informação errada do gráfico, ok? O que mais que tem de interessante? O meu filtro, esse filtro que eu estou projetando, que nem eu já falei, ele não interfere em nada, até 20 kHz, que é a faixa de audição, e depois ele começa a cortar. Como a rádio que está entrando é uma rádio AM, ela é na ordem de 500 kHz, mas a hora que chegar a frequência da rádio, esse senão vai estar bem mais atenuado, não vai fazer interferência. Se supõe, né? Espera-se que ele não faça, acabe não interferindo aí no funcionamento do meu amplificador, acabe efetivamente eliminando o ruído. Grande abraço para todos, espero que tenha ajudado, e dá um like aí, pô. Se você viu até agora, dá um like aí para mim, que eu vou ficar bem contente, tá? Tá louco!